Vem chegando mais sucesso das baroas, a pesadinha, show! A nova sensação do Brasil Souvi que eu já tô fazendo falta E olha que nem completou um dia Prepara que ainda vai piorar É só o início da sua agonia Nem fala onde você tá morando Tô precisando do seu endereço E nem precisa vir aqui buscar Tô indo agora mesmo no correio Não estranha o volume, avisa o porteiro Suas roupas, o violão e o colchonete Mando por SEDEX Mando por SEDEX Só lida um modão e um litro de rede Mando por SEDEX Suas roupas, o violão e o colchonete Mando por SEDEX Mando por SEDEX Só lida um modão e um litro de rede Mando por SEDEX É aquilo que você merece Souvi que eu já tô fazendo falta E olha que nem completou um dia Prepara que ainda vai piorar É só o início da sua agonia Me fala onde você tá morando Tô precisando do seu endereço E nem precisa vir aqui buscar Tô indo agora mesmo no correio Não estranha o volume, avisa o porteiro Suas roupas, o violão e o colchonete Mando por SEDEX Mando por SEDEX Só lida um modão e um litro de rede Mando por SEDEX Mando por SEDEX Mando por SEDEX Mando por SEDEX Suas roupas, o violão e o colchonete Mando por SEDEX Mando por SEDEX Mando por SEDEX Mando por SEDEX Só lida um modão e um litro de rede Mando por SEDEX É aquilo que você merece Aqui o sistema em bruto, papai Show!